Esse vídeo é o recorte de uma live realizada lá no site Roxinho. Então, se você gostou, me segue lá também. Eu não posso falar onde é, mas você consegue descobrir. Tá, antes de seguir, a Isa tinha pedido com relação à nebulização da hidroxicloroquina. Então, vamos dar uma olhada com relação a isso, que eu acho que é interessante. Amazonas de Mídia investiga a médica, entende o que é aqui. Entenda o que é a nebulização da hidroxicloroquina e por que ela pode matar o paciente. Pneumologista e infectologista apontam que inalar a substância pode gerar danos permanentes para o pulmão. Ou seja, não é brincadeira. Nebulização, definição, ato efeito de nebulizar. Muito obrigado, Google. Tá bom, a segunda é mais útil. Administração de medicamento líquido através de pulverização por nariz ou pela boca. Ou seja, basicamente, é inalação. Nebulização é inalação. Tem gente fazendo inalação de hidroxicloroquina. Um remédio que não é feito para isso, que não trata a doença que eles estão ministrando, que é a COVID-19. Enfim, é uma ideia de dirir que o cacete. É normal você fazer nebulização de remédios. Isso existe. Existem remédios que são feitos para serem nebulizados. A hidroxicloroquina, pelo menos até onde eu sei, não é uma delas. Exatamente. Nego está diluindo o comprimido em soro fisiológico e dando para as pessoas inalarem. E o remédio, a hidroxicloroquina, ela é um remédio que foi testada, ela é em tese segura. Em tese não. Ela é um remédio seguro para você tratar para as condições para quais ela foi testada. E da maneira que ela foi testada. Quando o produtor da hidroxicloroquina fez o comprimido, o remédio, ele testou esse remédio numa determinada dosagem, numa determinada maneira de ser administrada, que é a de comprimido por via oral. Se você toma um remédio fora, de uma maneira diferente da que ele foi testada, você efetivamente não sabe quais vão ser os efeitos benéficos ou, muito provavelmente, maléficos que aquilo vai ter. Ou seja, o argumento que algumas pessoas usam, que não, está tudo bem se eu tomar hidroxicloroquina porque é seguro, já vai por água abaixo, porque ela só é segura na maneira que ela é administrada normalmente. Segundo, é sempre importante bater. Sempre que a gente fala de segurança de medicamento, a gente está pesando risco versus benefício. Todo medicamento tem risco. Todo. Não existe absolutamente nada que você possa colocar dentro do seu corpinho que não tenha um mínimo potencial de te fazer mal. Porém, a gente pesa esse risco contra o benefício que tomar esse remédio vai trazer para o paciente. Então, se você é uma pessoa que tem artritis, que tem lúpus, que são os remédios pelos quais a hidroxicloroquina tem efeito, é melhor você tomar hidroxicloroquina, mesmo com os problemas que ela pode vir a trazer, do que você simplesmente viver com a doença. Então, nesse caso, o benefício compensa o risco. Vale a pena tomar o remédio. No caso da COVID-19, não vale a pena tomar o remédio, porque a gente já sabe, já sabe, que a hidroxicloroquina não tem efeito contra a COVID. Por que a nebulização de cloroquina pode matar o paciente? A cloroquina e a hidroxicloroquina são comprimidos fabricados para administração vioral, que era o que eu estava falando. Ou seja, a inalação... Está mal escrito para cacete isso aqui, hein, meu irmão? Tudo bem. Além da medicação, tem um talco. Meu Deus, eu não sabia disso. Além da medicação, tem um talco, que é o veículo do comprimido, na composição desse comprimido. Inalar isso pode causar diversos efeitos adversos. Inflamar ainda mais o pulmão do paciente que já está com COVID, já está com o pulmão comprometido. Pode causar sangramento, maior inflamação dos bronquíolos, que são as... Não são exatamente as células, são os meio que os saquinhos de ar que você tem dentro do seu pulmão. E, enfim, piorar o quadro do paciente no geral. As partículas inaladas podem também se depositar no pulmão, causando uma reação inflamatória crônica e causar fibrose do pulmão, que é um envelhecimento precoce e perda da função do pulmão. Ou seja, esse processo de nebulização da hidroxicloroquina foi feito de uma maneira Frankenstein. Os caras pegaram o comprimido, que tem um monte de coisa que não foi feita para ser inalada, e diluíram em soro fisiológico e foda-se, tá ligado? Eu imagino que a médica tenha pensado que, já que o medicamento precisaria chegar em uma dose maior no pulmão para ter efeito, que é parte do porquê a hidroxicloroquina não funciona contra a COVID. Porque as doses que foram reportadas para ela ter algum efeito em células isoladas, são doses que matariam o ser humano. Porque muito do que você ingere do medicamento é perdido conforme o seu corpo vai metabolizando isso, seu fígado e tal. Eu perdi o fio da miada, me dá um segundo. Mas enfim, o problema então da nebulização da hidroxicloroquina é, essa merda não foi feita para ser inalada pelo pulmão. E aí, lembrei o fio da miada que eu perdi agora de pouco, que eu estava falando. Você perde muito do medicamento no metabolismo do seu organismo, né? Então, até faz sentido a médica ter pensado, poxa, já que esse medicamento, talvez ele tenha um efeito, mas a dose, o metabolismo do organismo está atrapalhando isso, se a gente jogar direto no pulmão, olha só, a gente está levando direto, vai ter um efeito mais interessante. Só que não! Porque não foi feito para isso. É muito importante levar isso em consideração. Foi uma responsabilidade tremenda o que essa negra fez. Ainda bem que ela foi, parece, demitida e está sendo processada, etc. Porque morreu gente por causa disso. Então, assim, é uma aberração, realmente. Esse negócio de nebulização de hidroxicloroquina é uma aberração. É fruto dessa histeria que se gerou em torno desse medicamento. Porque ele virou pauta política, o que não pode acontecer com a medicina, de forma geral. Enfim, eu fico puto com essa história porque é de uma estupidez tão inacreditável. Enfim, vamos voltar para o médico antes que eu tenha um aneurisma? E essa é a parte em que eu peço para você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via pix para muralscientifico.com, eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é, ajude o mural científico. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos para você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!